Essa é a Creative Squad, um grupo com 10 jogadores de Minecraft, mas as coisas agora mudaram, pois eu sou o novo participante da Creative Squad. Então tá, mano, pra gente descobrir se eu venceria ou não Domendrack usando o tridente dele, a gente tem que analisar tudo. Força, QI, velocidade, essas coisas. Bom, na minha opinião, eu acho que seria 50%, sabe? Metade, metade de chance de cada um vencer. Contando que a minha arma é bem poderosa e a arma dele também é muito poderosa, sem contar as amizades, né? Os aliados, cada um tem. Então, vamos lá. De força bruta, eu diria que nós somos a mesma coisa. De força bruta, força, aquela força lá, é, nós dois temos o mesmo nível. Velocidade, não sei se vocês vão concordar, mas eu consegui fugir de uns 500 Warlins e desse bicho aí preto, então, eu acho que eu sou mais rápido que ele. Porque ele não é tão rápido assim pra fugir do Mukha. Sem contar que eu já tirei X1 com o T-miner, então, talvez eu consiga vencer ele em velocidade. Em QI, como é que eu poderia explicar em QI? Não sei, mano. Eu acho que ele é mais inteligente. Nós dois temos o mesmo tanto de QI. QI em batalha, estratégia. Eu acho que ele é bem mais estratégico que eu. Então, tá 2x3, eu acho. É, 2x3. Bem tenso. Então, a gente vai pra resistência. Resistência, eu não sei se vocês vão concordar, mas eu aguentei muito tapa de Warden de uma vez só. Então, eu acho que eu sou mais resistente que ele. Ou seja, deu empate. Ou seja, agora dá 3x3. Mas agora vem o último fator que decide quem vence e quem perde. Aliados. Bom, em aliados, eu já não tenho tantos, mas ele tem bastante aliados. Vamos falar de cada um, né? Os aliados do Meidrak são Amazing, com alguns poderes, talvez. Knight, que tinha os poderes do bicho das Beckons. Temos os membros da União, membros de Utopia, alguns de Utopia. E da Creative Squad. Meus aliados. Nazila. Queller, que é ruim em PVP. Mas tem uma espada que controla o Wardens. Talvez seja útil. Quem mais? Temos o Noah. Que tem uma espada de esmeralda que dá sorte pra ele. E por último, não menos importante, o teste que era o Flash. Só que agora ele tá oficialmente fora de todas as séries. Ele mesmo quem quis isso. Bom, agora... Eu diria que pra gente descobrir quem vence, eu e o Meidrak teria que tirar um X1zinho, mano. Cada um com as suas armas poderosas, místicas. Mas eu acho que a minha arma é mais poderosa que a dele tá. Não fala nada.